Mas Paulo, eu queria perguntar pra você que história é essa que você foi lá no programa da Marília Gabriela lá? Como é que foi esse dia aí? Ah, sim, 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 sim. Mas eu fui lá no programa Marília Gabriela, mas... E ela começou a perguntar umas coisas, tipo... Por quê? Ficou assim, por quê? E ela tinha uns óculos, sabe? Cabelo muito louro. Ah, foram vários programas, né? Jô Soares já... Você conhece bem Jô Soares? Como é que é o Jô Soares no batidor, assim? Ah, meu Deus, ele já faz com o melhor gordinho que eu já vi. Jô Soares no batidor, ele é incrível. Ele é amável, assim, não sei como é que eu posso falar. Ele é um coração, assim. Ele é fofo, Paulo? Não, ele é... Eu acho que ele é... Ele é chicanísio, sabe? Chicanísio também, quando eu fui no programa Chicanísio, né? Na época... Eu nasci... Eu acho que chicanísio é o senhor Jô Soares, sabe? É chicanísio. O que é chicanísio? O que é chicanísio? O que eu sei do Jô Soares, que ele começou no SBT achando que ele que inventou o The Late Show, tá ligado? Já tinha nos Estados Unidos há 30 anos e o cara começou a chegar aqui como se fosse ele que inventou. Ah, pioneiro aqui no Brasil, ele foi. Ah, mas foi cópia de lá, tá ligado? Ah, nós também somos uma cópia. Ah, tudo é cópia. Tô querido. Muito obrigado.